Olá galera, Leandro Casan aqui para mais um vídeo no canal e hoje é o primeiro, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui sobre como tirar músicas de ouvido. Então eu vou falar várias dicas, vários truques e também vou dar muita instrução para você que quer começar a tirar músicas de ouvido, também quer tocar de ouvido, quer tocar sem ficar vendo cifra, tablatura, esse vídeo também é para você. E eu vou falar desde como que você começa com isso, como que você deve pensar, até como você consegue desenvolver o teu ouvido até chegar num nível alto, onde você consegue tocar qualquer música, consegue tirar qualquer música ou tocar ela sem cifra, sem tablatura ou qualquer coisa assim. E também vou dizer porque essa habilidade é fundamental para qualquer músico, se tem uma coisa que todo músico bom tem, é um bom ouvido musical. Você já deve ter visto aqueles músicos que o cara consegue tocar um monte de música e o cara não precisa de cifra, de nada, de tablatura, eles tocam um monte de música de cabeça. Ou também tem aquele cara, aquela história de o cara falar assim, qual é o tom dessa música? O tom é ré maior, e o cara sai tocando a música também, assim, pura e simplesmente. Ou aquele cara que automaticamente consegue fazer uma versão de uma música, trocar o tom da música. Enquanto a maioria das pessoas quando fala o nome de uma música tem que ir lá procurar cifra, esquece, não consegue lembrar de cabeça, ou tem que relembrar o solo, não sei o que, esses caras já saem tocando a música. Bom, eu já fui esse cara que precisava das cifras para ficar tocando, não conseguia tocar uma música, memorizar, sou muito ruim de memória na verdade. Mas com o tempo eu consegui desenvolver uma maneira de estudar que me permitiu começar a decorar cada vez mais músicas, também tirar músicas de ouvido. E hoje eu chego no ponto que eu consigo tocar qualquer música de ouvido, eu consigo tirar qualquer música de ouvido, e eu consigo relembrar centenas de músicas para tocar ali na hora, sem precisar ver a notação ou qualquer coisa assim. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse método, eu também vou falar sobre três erros que eu cometia antes de desenvolver esse método, que me impediam de desenvolver o meu ouvido, de começar a tirar músicas de ouvido. Eu vou falar esses erros para que você também não cometa esses erros e pare de cometer se você já está cometendo. E meu objetivo com essa série é mostrar que qualquer pessoa pode desenvolver o seu ouvido para tirar músicas de ouvido. Todo mundo, não tem essa história de, ah, eu tenho ouvido bom, eu tenho ouvido bom, eu tenho jeito para coisa, não. Isso é uma questão de treino. Se você sabe tocar uma música no violão, na guitarra, qualquer coisa assim, você já pode começar já a desenvolver o seu ouvido e cada vez desenvolver ele mais. Só que não é num estalar de dedos, você não vai com uma aula conseguir tirar todas as músicas do mundo. É preciso desenvolver isso aí, tem um caminho. E é esse caminho que eu vou falar aqui nesse vídeo e também nos próximos vídeos. Bom, se você não me conhece, eu sou o Leandro Cazan, eu sou músico profissional e professor de música há 12 anos, mas eu toco há mais de 20 anos já. E eu sou conhecido aqui no YouTube pelo meu trabalho com a técnica do violão fingerstyle, então eu já toquei várias músicas fingerstyle aqui também. Mas eu também sou músico em outras áreas, eu toco guitarra também, já toquei em banda, em banda de música própria, em banda cover, em banda de casamento, fiz gravações, já acompanhei músico, toquei na igreja também, já fiz um monte de coisa com música. Muita gente acha que essa minha versatilidade na música se deve à minha técnica, porque eu sei muitas escalas, eu sei muitos ritmos ou acordes, mas na verdade eu acho que o meu grande segredo ali é que eu tenho um bom ouvido. Eu posso dizer que eu tenho um bom ouvido e que eu consigo me virar muito bem tirando músicas de ouvido, relembrando músicas. E como eu percebi que hoje tem pouca gente falando, pouco músico falando sobre essa arte de você tirar músicas de ouvido, uma coisa que é tão importante, mas o pessoal foca mais na parte técnica e tudo mais, é por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos e também por isso que eu criei um curso super aprofundado que se intitula Como Tirar Músicas de Ouvido. Esse curso eu ensino a fundo, passo a passo, como tirar todas as músicas, da mais fácil ao mais difícil, para que você entenda todas as etapas de como você vai desenvolver o seu ouvido. Durante esses vídeos eu também vou falar um pouco sobre o curso, um pouco mais sobre o curso, e caso você tenha interesse, fica ligado nas próximas informações que eu vou passar aqui nesse vídeo. Bom, então hoje com a internet é muito fácil você aprender músicas, né? Então antigamente a galera tinha que pegar revistinha de músicas e tal, mas hoje você vai lá no site do Cifra Club e consegue pegar um monte de músicas, cifra, tabulatura, solo, você consegue também vir aqui no YouTube e consegue ver um monte de vídeo aula da galera tocando, exemplos e tudo mais, isso é muito legal porque você consegue aprender músicas. Mas todo mundo geralmente pega esse caminho, começa a aprender um monte de músicas com cifras, mas com o tempo vai sentindo necessidade de se livrar das cifras, porque às vezes é um pouco chato você ficar, toda vez que você quiser tocar uma música, você tem que olhar a notação, você não consegue decorar. E na hora de decorar as músicas a galera geralmente vai pelo lado mais óbvio, né? De tentar decorar a cifra. Então, ah, eu vou tocar essa música, então ela é C, depois é G, depois é D, depois é C, depois vai pro G, depois vai pro E. Ou quando vai decorar um só lá, não tem que usar a casa 5, depois é 7, depois é 8, depois é 8, na segunda corda, depois é 5. E é muita informação, né? É difícil de fazer isso. E eu vou te falar a verdade, na verdade eu também comecei a tentar decorar músicas dessa maneira, quando eu comecei a aprender. Eu segui o mesmo caminho, eu tinha lá uma pasta de cifras, né? E eu sempre que precisava tocar música, eu olhava pra pasta, e eu fiquei, era muito divertido tocar com a pasta, era super legal. Mas quando eu fui começando a conhecer mais músicas, eu via que tinha alguns músicos que não precisavam da pasta de cifras, e era muito mais fácil pra eles tocarem. Ah, falava o nome da música, ele tentava lá, já saia tocando, pô, e ele sabia música de corda, e daí enquanto eu ficava lá preocupado em não me perder na cifra, o cara tava lá tocando, cantando, se divertindo, então era mais fácil, mais leve, ele tocava melhor porque ele tava tocando sem cifras, sem anotação nenhuma. E eu na época tentei fazer esse caminho, de tentar decorar as cifras, né? E cara, só que eu não conseguia, eu sou muito ruim de memória, pra decorar letra de música, pra decorar lista de mercado, às vezes eu vou no mercado e esqueço tudo que eu tenho que comprar, então imagina decorar música, né? Ah, quero tocar lá 10 músicas, ter que decorar música por música, pra mim é bem complicado. Na época eu tinha um professor que ele nem era tão bom tecnicamente, até tocava umas coisas mais difíceis que ele, assim, mas ele era muito bom de ouvido, eu tocava as coisas difíceis, mas tinha que ficar hoje na anotação, e ele tocava de ouvido lá, tocava sem precisar de anotação nenhuma. E aí eu comecei a conversar com ele, falando da minha dificuldade de decorar as músicas, e daí ele me perguntou, tá, mas como que você faz pra decorar as músicas? Eu falei, bom, eu vejo lá ali a cifra, depois eu vejo, ah, é C, é D, é G, não sei o que, e tudo mais. Ele falou, cara, tá maluco, cara? Nunca que você vai conseguir decorar um monte de música, tocar várias músicas pensando dessa maneira. Eu falei, ué, mas como que você faz pra decorar as músicas, não é assim? Ele falou, não, eu toco de ouvido, né? Tá, mas o que significa tocar de ouvido? E ele falou o seguinte, eu não lembro das cifras, eu não lembro das letras dos acordes, eu lembro dos sons e das sensações que esses acordes trazem. A grande diferença é que enquanto a gente tem centenas de acordes e centenas de notas dentro de uma música, a gente só tem algumas sensações, algumas poucas sensações dentro da música. Então é mais fácil pra eu decorar as sensações e depois traduzir isso em acordes no meu violão. E olha só, ele fazia isso de uma maneira tão natural que ele nem sabia me ensinar direito isso. Então eu tive que fazer aquilo por conta, fui fazendo com a ajuda dele, mas eu criei uma maneira de estudar pra começar a perceber essas tal das sensações. Eu comecei a pegar as músicas mais simples que eu tocava, eu comecei a tocar elas ali com as cifras, ver as cifras, mas eu não ficava só lendo as cifras, eu comecei a tocar várias vezes, tentar perceber qual que é o som que cada acorde tinha e tudo mais, pra ver como que aqueles acordes se ligavam ali, né? Como que eles conversavam entre si. Depois de um tempo fazendo isso pras músicas mais fáceis, eu comecei a perceber que realmente eu sentia algumas sensações, eu percebia que acordes diferentes às vezes traziam as mesmas sensações, né? Geralmente músicas em tons diferentes que usavam acordes parecidos, tinham as mesmas sensações. E o grande truque foi esse, de repente eu comecei a ouvir uma sensação que eu conseguia ouvir bem, e eu ouvia em várias músicas. E toda vez que eu ouvia aquela sensação numa música, eu conseguia meio que saber qual acorde que estava sendo usado, por causa da sensação. Então na hora que eu queria relembrar as músicas que eu já tocava lá na cifra, eu tentava lembrar da sensação, e via qual acorde usava aquela sensação daquele acorde. E aí eu comecei a lembrar dos acordes, e comecei a tocar sem precisar olhar cifras, pelo menos alguns trechinhos de música. E mais que isso, depois eu comecei a ouvir essas sensações em músicas que eu nunca tinha tocado. E aí eu comecei, bom, se essa música está tendo essa sensação, então essa sensação equivale a esse acorde, então esse acorde é que deve, provavelmente esse acorde está sendo usado. E pimba! Era exatamente aquele acorde, e assim eu comecei a também tirar músicas de ouvidos, começar a tocar a música, sem nunca ter visto a cifra dela. Por exemplo, se a gente pegar a sequência ali, G, D, E, M, C, né? Então, G, depois o D, depois o E, M, e depois o C. Eu começava a tentar nomear o que eu sentia, quando eu ouvia cada um desses acordes. E, por exemplo, no G, aqui quando a música está no tom de Sol maior, esse é o acorde do tom, e eu sinto que eu estou assim, em pé, firme, no chão. Assim, né? Aí quando eu vou para o acorde de D, dá a impressão que eu dou uma levantada, dá a impressão que fica uma coisa suspensa, fica uma coisa que precisa resolver. Depois eu vou para o E, M, e eu sinto que parece que é um acorde que eu me agachei, parece que está um pouco mais para baixo, sabe? E depois o C, dá a impressão que dá uma abre, mas eu ainda não estou super firme no chão. E aí o que acontece? Quando eu tocava várias músicas, eu comecei a ouvir essas sensações. Lógico que não foi de primeira, eu não ouvi uma vez, e daí saí tirando todas as músicas de ouvido. Eu fui formando essas sensações aos poucos. Toda vez que a música estava em Sol maior, e eu sentia que a música parecia que estava suspensa, eu falava, puxa, então eu acho que o acorde que faz esse efeito de suspensão é o D. Opa, é o D mesmo, olha lá, está tocando igual isso na música. Então daí quando eu tentava lembrar das músicas, eu tentava lembrar desses movimentos, e quando eu tentava tirar a música de ouvido depois, eu também tentava identificar esses momentos para traduzir em acordes. Então o primeiro passo que eu sugiro que você comece a fazer já, é pegar algumas músicas com acordes simples, ok? E começar a tentar identificar e começar a nomear essas sensações. Mais do que só falar, não, isso aqui é um G, isso aqui é um D. Começa a prestar atenção, e começa a prestar atenção no som, e ver o que esses acordes fazem com a música. E depois, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, eu vou dizer para você como que a gente percebe realmente, como uma maneira muito legal de perceber as sensações, e como que a gente traduz essas sensações em acordes, para você começar a tocar esses acordes do violão, e começar a tirar a música de ouvido, e a relembrar, a tocar de ouvido, relembrar músicas de ouvido também. Provavelmente você vai querer parar agora e fazer isso, e eu recomendo que depois do final desse vídeo você faça isso, ok? Só que eu tenho mais algumas dicas. E é o seguinte, vai ter gente aqui que vai conseguir perceber isso muito claramente, e vai ter gente que não percebe com tanta clareza, assim, vai ficar meio na dúvida ainda. É super normal se você começar a pegar essa ideia e achar ela meio loucura ainda, ok? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais, um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, e vou ter muito mais dicas para você, para você começar a perceber essas sensações, que são a base para você começar a tirar músicas de ouvido, e também tocar músicas de ouvido, músicas que você já aprendeu a tocar. Mas antes de você começar a tentar fazer isso, deixa eu te falar os três erros que eu cometia, que eu percebi que eu cometia, que me impediam de evoluir o meu ouvido, de aprender a tocar músicas de ouvido. Eu não quero que você cometa esses três erros. Primeiro erro, tocar apenas lendo as cifras ou as tablaturas. Então, é muito legal, tem gente que acha errado aprender música por cifra, por tablatura, porque vicia ou algo assim, e não, a melhor maneira de você aprender uma música é através de cifra e de tablatura, é a maneira mais rápida, a maneira que você vai conseguir expandir teu repertório mais rápido. Agora o problema é quando o pessoal só lê a tablatura, ou a cifra, né? Começa a tocar a música e lê, é G, pá, beleza, agora é D, G, pá, agora é DM, pá, agora é C, agora, nessa forma mecânica, sem pensar um pouquinho, sem refletir um pouquinho no som que cada acorde traz. Então não tem problema você aprender a música, mas depois que você aprendeu a música, começa a brincar com ela, substitua acordes, troca um acorde por outro pra ver o que acontece, tenta esquecer de um acorde pra ver o que acontece na música, assim, você começa a ver que efeito que o acorde traz. O segundo erro muito comum é que o pessoal tenta treinar o ouvido tirando músicas difíceis, em vez de começar pelas músicas fáceis. Então pensa comigo, quando você começou lá no violão, você não começou pelas músicas mais difíceis, você começou pelas músicas mais fáceis, poucos acordes, poucas notas e tudo mais, e aos poucos você vai melhorando, vai melhorando a tua parte técnica. E aí o que acontece? O teu ouvido é a mesma coisa, se você nunca treinou o ouvido, não adianta você querer já tentar decorar músicas, tocar músicas de ouvido ou tirar músicas, que tem vários acordes, tem várias coisas diferentes. Geralmente o cara lá toca dois, três anos, e daí o cara quer tentar tirar música de ouvido, aquela música ele tá aprendendo agora, que já é mais difícil. Não, você tem que começar do começo, então você tem que começar com um acorde, com músicas que tem poucos acordes, poucas notas, aos poucos ir melhorando o teu ouvido. E você vê que quando você começa lá do passo 1, passo 2, as músicas mais simples, só o aprendizado que você tem aqui no começo, já te ajuda muito nas músicas mais difíceis também. Tudo uma questão de treino, só que você tem que começar da maneira certa, você começar da maneira certa, você consegue treinar da maneira certa, você consegue desenvolver o teu ouvido relativamente rápido, inclusive. E o terceiro erro que a galera comece muito, é achar que tirar a música de ouvido, é ficar chutando nota até acertar. E lógico, no meu método de como tirar a música de ouvido, o método aprofundado, eu até falo para os meus alunos, que tem umas horas que você tem que chutar, e tem que experimentar. Mas tem uma lógica daquilo, você segue uma linha de raciocínio, você fica simplesmente chutando, ah, tocou um acorde aqui, agora eu vou tocar o fá, vou tocar o fá semelho, vou tocar o sol, você até vai acertar umas notas, vai conseguir adivinhar umas notas, mas você não vai estar trabalhando o teu ouvido musical. Então aquilo não vai te ajudar a decorar músicas, a tocar de ouvido, ou a tirar músicas de ouvido também. Então não é uma boa maneira, você precisa desenvolver o seu ouvido, e existe uma maneira de fazer isso, que é o que eu estou introduzindo agora para você. Agora eu tenho um pedido, escreve aqui nos comentários, se eu consegui te dar algum insight, algum lance legal, falei alguma coisa legal aí, que abriu a tua cabeça, para começar a pensar diferente, nesse lance de começar a tirar músicas de ouvido. Escreve aqui nos comentários, para a gente conversando, se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, e também compartilha com a galera, com seus amigos músicos aí, para mostrar para eles que sim, é possível tirar músicas de ouvido, todo mundo consegue, mas é preciso começar do zero, e começar da maneira certa, com o método, com uma maneira de estudar, que é a maneira correta. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as sensações mais básicas de acordes, que é aquelas sensações que todo mundo percebe, e que também existem em todas as músicas. Eu duvido que você não consiga perceber essas sensações, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, ok? Fica ligado no canal, se inscreve se não for inscrito no canal, ainda, e eu vejo você no próximo vídeo, um abraço e até mais.